Bom dia pessoal, gostaríamos de estar juntos, estávamos todos preparados para retornar, no entanto, essa segunda onda veio forte e nós precisamos ainda continuar afastados uns dos outros. Nós estamos aqui, eu e todos os professores, preparando alguns vídeos, algumas aulas para vocês poderem realizar aí na casa de vocês. Hoje eu estou de máscara, todos os meus colegas, professores aqui também estão de máscara e isso é muito importante para preservar a nossa saúde. Uso de máscara, lavar as mãos, álcool gel, se for sair para fazer alguma atividade fora de casa, procurar ficar em horários que não tenham, em lugares onde não tenha muita gente fazendo atividade. E vamos lá então para a nossa atividade agora. Aí pessoal, hoje a nossa atividade vai trabalhar coordenação motora e orientação espacial. Para isso vocês vão precisar da ajuda de alguém na sua casa, o pai, a mãe, o irmão, tá? Então, nós podemos realizar essa atividade com bambolê, né? Vocês conhecem bambolê, aqueles que tem plástico redondo, tá? Ou pode desenhar no chão com uma corda ou com um barbante, tá? E fita adesiva para prender e fazer um formato de círculo, tá? Então, essa atividade serve para todo mundo, né? Para pessoas com deficiência visual, para autismo, para deficiência intelectual. Então, todos podem fazer, tá? Nós vamos primeiro abaixar e explorar o círculo, né? O arco, com as duas mãos. Percebeu que o círculo está na sua frente? Você vai levantar, tocar com o pé e vai saltar para frente com os dois pés. Para frente e para dentro, tá? Vou me abaixar e tocar o círculo para sentir que eu estou dentro do círculo. Ponto bambolê. Subiu, salta para trás, toca o calcanhar para perceber a distância e salta para trás com os dois pés. Vamos repetir. Tocou com o pé para reconhecer aonde está o círculo e saltou para frente. Tocou com o calcanhar e saltou para trás. Então, para frente e para dentro. Agora, nós vamos soltar para frente e para fora do círculo. Tocou com o pé, sentiu, salta com os dois pés. Estou fora do círculo, não tenho mais nada aqui. Vamos saltar de novo. Um toquinho para trás, para saber aonde está o círculo. E saltar para dentro. Tá bom? Essa é a atividade de hoje. Espero que vocês gostem. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.